O movimento do trator e dos caminhões não para. O comércio de areia mantido por essa draga na zona sul de Teresina, ao lado da estação de tratamento de água da Agespisa, tem sido rentável e vende em média mais de 30 carradas de areia por dia. E tudo estaria bem. Não fosse o fato de que o empreendimento está em uma área de proteção ambiental, a cerca de 150 metros do rio Parnaíba. A denúncia foi feita pelo presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente no Piauí. Eu vi aqui crime ambiental, porque as atividades que estão sendo instaladas aqui são áreas de APP, áreas de preservação ambiental, que é protegida pelo Código Florestal. Então, cabe à Prefeitura ou órgãos fiscalizadores coibir qualquer tipo de atividade que possa trazer danos ao meio ambiente. Por causa do local onde o negócio foi instalado, o Conama já notificou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o IBAMA e até a Polícia Federal sobre o caso. A draga começou a funcionar aqui há cerca de cinco meses. Mas antes disso, o proprietário disse que gastou pelo menos um ano e meio para conseguir as autorizações necessárias para retirar areia daqui. E hoje, ele mostra documentos que contêm a licença ambiental da Prefeitura de Timão, da Prefeitura de Teresina e do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é um órgão do governo federal. De acordo com ele, toda essa área estava sendo usada por um lixão. Foi feito um estudo, isso aqui era um lixão, está aqui a tubulação, as caixas de decantação, isso aqui antigamente era um lixão, não tinha estrada. A responsabilidade de qualquer dano que venha a causar o rio com relação a óleo, essa coisa, nós somos responsáveis também, porque a equipe de operação é orientada para que não cause nenhum problema ao rio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que a licença ambiental foi sim concedida ao empreendimento. Portanto, toda a atividade exercida aqui tem o aval da Prefeitura. Chegamos lá encontrando a Draga licenciada ainda pela gestão anterior, pelo secretário anterior, segundo nossa assessoria técnica que encontro dentro das normas estabelecidas. E a área é uma área que eles estão obedecendo o que determina a lei. Então, a princípio, não há nenhuma irregularidade no funcionamento desta Draga. Além disso, o Conama denuncia também a construção de um grande muro nas margens do rio Parnaíba, de um outro empreendimento próximo dali. Crime ambiental, cabe à Prefeitura ver fiscalizar o IBAMA, que é um órgão federal, como o rio Parnaíba é um rio federal, se o órgão municipal não faz, o IBAMA, que é um órgão federal, tem que agir supletivamente e tomar as providências. Aí a denúncia e o IBAMA, como se posiciona? Vamos saber com o Francisco Lima, cadê a imagem dele aí? Ele tem as informações sobre a posição do IBAMA nesse caso. Está aí o Francisco Lima, boa tarde. Fala, Chico Lima! Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos falando de uma área de preservação permanente. Para que o telespectador possa ficar situado, são essas áreas que ficam às margens dos rios e que servem para preservar a fauna e a flora local, o equilíbrio ambiental, para que a sociedade possa viver dignamente. Essas áreas de preservação permanente, elas têm um tamanho que varia de acordo com a largura do rio. Aqui, em Teresina, como o Rio Parnail tem cerca de 200 metros de uma margem à outra, a área de preservação permanente, ela também tem uma área de 200 metros. E esse trecho de área não pode haver nenhum tipo de exploração, a não ser em casos bastante especiais. E quem vai dizer quais são esses casos é o superintendente do IBAMA, está aqui conosco, o José Ivan Cruz, que estava dizendo que no caso específico dessa draga que a gente noticiou, superintendente, foi concedida a licença porque havia realmente o interesse social envolvido. Boa tarde. Boa tarde. Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente concedeu essa licença em função de um pedido feito, segundo a informação escolhida no local, pela GESPISA. O canal de captação da água da estação de tratamento estava sendo assoreado e havia necessidade da retirada da dragagem dessa areia. A nova lei florestal fala bem claro que as áreas de APPs só podem ser utilizadas em duas situações, uma área de interesse social ou de interesse público. No caso lá, ficou bem justificada a necessidade de limpeza do canal para poder facilitar a coleta da água. Ali está sendo utilizado para que haja essa dragagem, está sendo retirada a areia do leito do rio Parnaíba e essa areia está sendo vendida, ou seja, há uma exploração comercial a despeito disso. Pode haver algum tipo de conflito nesse sentido? Exatamente. Na própria licença, são colocadas as condicionantes pelo qual aquela atividade pode se envolver naquele local. As informações escolhidas e as próprias licenças apresentadas falam que essa licença tem validade de um ano, ela expira agora em novembro de 2015, que a empresa responsável pela dragagem tem que recuperar a área e lógico, toda a areia dragada tem que ser dada a utilidade, ela tem que ser expurgada daquele local. Se a questão da comercialização foi firmada nas próprias condicionantes na licença, ela tem apoio legal. Com relação àquele muro que a gente mostrou na reportagem também, no muro que está às margens do rio ali. Tá. A fiscalização detectou, fez todas as imagens do local, fez a medição do muro. Nós vamos solicitar agora da SD, o Sul, que tem os cadastros e imóveis da região Sul, que forneça o nome do proprietário daquela construção, porque naquele local, aquele muro está sendo edificado de forma ilegal. Então, o primeiro passo seria o embargo dessa obra e, posteriormente, uma ação civil de recuperar a área, a demolição e aplicação de multas administrativas, se for o caso. A gente agradece, então, a participação do superintendente do IBAMA, José Ivan Cruz Amadeu. A Prefeitura de Timon se manifestou, disse que realmente também foi feito o devido estudo para que fosse concedida a licença para que esse empreendimento fosse realizado lá, né, retirada da areia do leito do rio Parnaíba, que caso haja alguma irregularidade, os fiscais de Timon vão continuar fiscalizando. Bem como o Ministério Público Federal disse que foi iniciado um procedimento preparatório, que, na realidade, significa que eles estão colhendo informações para saber se realmente está havendo algum desrespeito à lei. O superintendente do IBAMA aqui já explicou que o caso lá é específico e que ainda precisa ser visto alguma coisa, porque está havendo a exploração comercial. Vamos aguardar os próximos capítulos aí desse caso, Amadeu.